Galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dino Feliz. Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando com vocês um tutorial de como ligar um ventilador pra vocês não estar morrendo de calor. Primeiramente, vocês vão estar procurando esse ventilador, o meu é esse. Isso pode variar de modelo pra modelo de ventilador, galera. Cada ventilador pode ser de um jeito diferente. Nesse daqui, o botão dele é de irar, mas pode ser que o seu seja de apertar. Pode ser que o seu não seja de girar, seja de puxar. Então você vai estar, primeiro, identificando como é o tipo de botão do seu ventilador. Pode procurar aí, talvez ele vai ter algum botão. Achou o botão? Você vai estar identificando, tem os números, todos tem, número 1, 2, 3. Aí você vai estar puxando pra onde a gente vai indicando o número. Como o meu tá puxando aqui, ó, vou estar desligando ele aqui, ó, ó. E, ó, liguei. Liguei, galerinha. O meu puxa de lança e a gente já vai começar a ligar automaticamente. E se você já tiver um ventilador em novo, pode ser igual. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, pra vocês não morrem de calor. Tamo junto, valeu. Tchau. Deixe o like, se inscreva no canal.